Fim, tá desfocado, Zanato, tá desfocado. Então foca, 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 foca direitinho. Focou no Focus que tá aqui na Sonervig esperando você pra vir fazer o test drive toda a linha, né? Toda a linha, pronta entrega. Venha esse final de semana fazer o test drive, conhecer esse novo lançamento da Ford. Inclusive também tá aqui no Mercadão Ford na Sonervig, que esse final de semana vai acontecer. Show de bola, muitas ofertas pra você, toda a linha Ford você vai encontrar aqui. Promoções especiais, zero quilômetros, sem entrada. Exatamente. Você tá muito alto, peraí. Peraí, peraí, você tá muito alto, agora tá certo. Toda a linha zero quilômetros, sem entrada. Vem pra cá. Então vamos falar, vamos dar um exemplo pra você, tá? A gente vai falar do K, pode ser aquele K vermelho? Pode ser esse K vermelho. Pode ser o K vermelho com entrada? Com entrada em mais 36 parcelas de 286. 36 de 286. Traz seu semino novo compartilhamento? Tem troca com troco? Tem troca com troco, financiamento fácil em até 48 meses, sem entrada, se você preferir. Falou zero quilômetros, sem entrada. Sem entrada. Satisfação total. Nota 10. Nota 10. Então você vem correndo pra cá, porque tem seminovos também, certo? Exatamente. Vamos lá com o Tobal. Tobal, vem cá, vem cá, vem cá. Vamos falar de seminovos. Quantos seminovos você tem aqui no chão? 70 seminovos pra você, esse final de semana, super perão Sonnervig. Então, por favor, mostra aquele ali, a gente vai dar dois exemplos só. Esse aqui é um Mondeu. É um Mondeu, 97 CLX completo. Preço Sonnervig pra esse final de semana, 22 mil reais. 22 mil reais, quer uma Paraty? Tem uma pra você e essa tá completíssima, né? Completíssima, 1.6, ar direção, 5 portas, 99. Preço Sonnervig, esse final de semana, 23 mil. Repita. 23 mil. Então você corre pra cá no Mercadão Ford, nesse final de semana, aqui na Sonnervig, de segunda a sexta-feira? Segunda a sexta, das 8h às 19h. No sabadão? Das 9h às 18h. Domingão? Também das 9h às 18h. Aqui é Ricardo Jaffé? 1.283. E o telefone? 61-60-1000. 61-60-1000. Sonnervig. Vem pra cá.